Deus hoje é domingo pai, dia 11 de agosto, e não é um domingo qualquer, hoje é dia dos pais, sou grato por aquele que me guiou com amor e sabedoria, ensinando o melhor caminho, o senhor que é o nosso pai, entende o significado profundo dessa palavra, quero pedir especialmente hoje por cada pai que escuta essa oração, que a sua bênção alcance a casa de cada um, concedendo-lhes força para continuar liderando com sabedoria, dê coragem a eles para enfrentar os desafios, que todos sejam fortalecidos com laços familiares, e também no seu amor, meu Deus, que todos os pais sejam abraçados pela sua presença, e sejam inspirados pela sua bondade, que cada abraço seja preenchido com a sua doce presença, que possamos ser tocados pela sua graça, eu oro para que nossa vida seja para o seu louvor, que esse dia dos pais, seja com muita gratidão, que seja um dia de muita alegria e bênçãos em nome do teu filho Jesus, amém.